Olhe lá! I know you've all been waiting for another episode. Here we are! Mais um episódio de Olhe Lá! Olhe lá! Check this out! Eu sou Orlando. E eu sou Andreana. Apresentador e fotógrafo. E eu sou apresentadora e comentarista. E a ideia de Olhe Lá é que eu vou tirando fotos no Brasil. Depois eu passo para você e você explica para mim tudo que eu não entendo. A gente faz mais ou menos um bate-bola aqui, né Orlando? Um bate-bola. Hoje o bate-bola é sobre uma foto que eu tomo em um pequeno restaurante em Salvador que tem espetos. Os espetinhos, os famosos espetinhos. Você pode ver na foto aqui que eu estou totalmente gostando de um espeto. Olha só. Os pequenos kebabs, os pequenos skewers que eles têm, certo? Sim. E o que eu gostaria de fazer hoje é que esse é o menu Sim. At this little... O cardápio. O cardápio, certo? Ou o menu, né? A gente nem fala menu. É menu, cardápio. Cardápio para mim é um pouco mais chique do que menu. Pode ser do restaurante mais chique. É o menu dos espetinhos. O menu, o cardápio. So, I'd like to look at this menu with you and have you describe for me what sort of options you have for your kebabs at this little restaurant, right? Sim. Vamos lá, então. So, the first part, at the very top here, explorando o nosso cardápio, we have... Would you want to read it for me, the whole thing? Os espetos e todos acompanham farofa e vinagrete, exceto queijo com alho e pão de alho. Ok. So, here, as I understand it, when you get your kebab, it's going to come with farofa and vinagrete. Sim. With the exception of the queijo com alho and the pão de alho, then you don't get to have your farofa and vinagrete. E vinagrete, sim. Is that right? Exato. Uma coisa que me chama a atenção é que não é espetinhos, é espetos, né? Quando eu vejo espetos, parece uma coisa grande, mas na verdade é pequeno, né? Right. We're really talking about espetinhos. Espetinhos. Little tiny, little tiny kebabs. For me, espeto is the big, gigantic skewer you use when you have a churrasco. And you're sticking your big hunk of meat on the espeto. Exato. Mas não é espeto. Deveria ser espetinho, é tudo bem. This is espetinho. But notice here we have the farofa, which is the manioc flower that you can roll your kebab in. And a vinagrete is a sauce made out of tomatoes and onions and vinegar. Like a vinagrete type sauce, right? Sim. Agora, uma coisa que você me chamou a atenção, mas, Andriana, farofa e vinagrete são os acompanhamentos, ou seja, são os sides. Por que que todos acompanham farofa e vinagrete? E não é farofa e vinagrete acompanham os espetinhos, né? Notice the sign here says, Todos acompanham farofa e vinagrete. And my brain is going, No, the kebab doesn't accompany the farofa. The farofa accompanies the espetinho. E eu achei no Brasil, eu não importo o acompanhamento, entendeu? O que importa são os espetos. Either way. Well, let's look at the whole cardápio here. This is the top part. And these are different options of the different kebabs you can get. We have frango, carne, Que no caso seria fraldinha, que é o tipo de corte, né? Que você traduziu para flank steak. Yeah, and I don't know how many people actually understand the word flank steak. But I quite like fraldinha, and it's a cheaper of the brands, but it's one of the first ones I go for. Bodhi refers to goat. Carne de sol. What is carne de sol? Carne de sol é um tipo de carne que ela é, como que eu posso dizer, seca ao sol. Ou seja, você coloca ela fora. Now, in English we have the word jerky, like beef jerky, which is dried meat. Mas acho que seria... But carne de sol isn't quite a beef jerky. Não, acho que ele não é tão duro e tão seca, né? Mas claro, vai o sal ao sol. So it's been dried in the sun, but I don't want you to think of beef jerky, is what I'm saying. It's not quite that dried. Acho que é um pouquinho mais macia. Yeah. Coração, because Brazilians actually do like to have little chicken hearts. Sim. A little big string there. Sim, esse é muito comum, né? Coraçãozinho, até colocaria no diminutivo ali. Costela. E o cupim. Now, excuse me. Cupim, the word cupim means termite. But we're not talking about termites. Não. What are we talking about? Não, você falou em rampa ali, que é, ou seja, a lombada do camelo, né? A lombada do boi. Yeah, the word hump is lombada. But when you talk about a steer, the hump, where the meat comes from, that hump is called cupim. E você me chamou a atenção para uma coisa que pode ser real, do desenvolvimento da palavra, de como surgiu essa palavra. Porque cupim, você tem essa ideia do termite, ou seja, da casa do cupim. Porque se você for pensar no boi, a parte do cupim parece ser a casa do cupim, né? If you see the termite mounds, they kind of look like a little hump. And so my guess is that cupim really came from that idea, the hump on the back. Acho que tem razão. Either way, among the flavors you can get, or among the options, you have frango, carne, bode, carne do sol, coração, costela, e cupim. Todas boas opções, qual delas que você escolheria, se você tivesse só essas opções? Carne. De carne? O carne do sol também. And they're really cheap, see, we're talking about seven reais. É, tá muito bom. Costela também, costela tá dez. Eu iria pra costela, já que sou do sol. Well, there's some more options. You also can get these. So, what's it for? Fumeiro. Fumeiro é uma palavra bem nordestina, porque no sul a gente usa defumado. Yeah, so this is smoked meats, right? So you can either say fumeiro, which you say might be more northeastern style, and with your kind of southern roots, you would say defumado. Defumado, yeah. Which I think I would say too, as a matter of fact. Defumado, yeah. Frango com queijo provolone, queijo provolone é um queijo muito comum, usado no Brasil, yeah? Right, so provolone cheese for chicken, pernil suino refers to pork leg, and a picanha, in English is sometimes translated as a sirloin cap. Yeah, e esse corte de picanha também é um dos mais famosos do Brasil. Well, you can tell it's onze reais, where everything else has been seven reais. Ou seja, costela, picanha, carne defumada, toda a mesma coisa. You know, if you're having a big hunk of meat, I would prefer picanha, but if you're having a little espetinho, I'd go with the seven reais with the fraldinha. Você tem razão. É, mas se você gosta muito de carne, e também, pensa bem, onze reais pro dólar, não é tão caro. It's still not that big deal, right? You can also get an option, which is a queijo coalho com melaço. De novo, melaço seria uma palavra mais nordestina, porque no português do sul, a gente falaria melado. Yeah. Com d, é belado. So this is a fried cheese stick, is that curd type cheese, they put over the little briquettes, and it's kind of melted just a little bit. It's almost like melting a marshmallow, but thinking of it with cheese. Oh, delícia, hein? They really are, yeah. E o melaço ali é feito com cana-de-açúcar. Eu não sei o melaço aqui dos Estados Unidos, mas... Sugar cane, yes. É, sim. And then, of course, pão de alho, which is a direct translation of garlic bread. Que é muito comum nos churrascos brasileiros. Também, também. That's not it. We're still on our... Jesus, é enorme. We can also get camarão, salmão e cordeiro, and then be shrimp, salmon and lamb. Mas olha só, salmão já ultrapassou todas as carnes do valor. Treze reais. Yeah, treze reais for that one. So how do you say filet mignon in português? Filet mignon. Filet mignon. Filet mignon. And that one you can get ao alho com bacon. Deve ser uma delícia. Diferente. Nunca comi filet mignon com bacon. Deve ser bom. Deve ser, não? And then we have different types of sausage. Now the word for sausage in português is... Linguiça. Linguiça. And what are the different types of linguiça they can have here? Bom, ali eles tem frango picante, suína picante, né? E também tem a linguiça toscana, que deve ser a italiana, aquela mais doce, né? Right. So a linguiça toscana, I'm not an expert in sausages by any means. We talk about italian sausage. I just assume this means spicy and sweet. A toscana, right? But that also comes with your queijo coalho, once again. E é interessante ver no cardápio que todas as linguiças acompanham molho barbecue. Right. So you get your choice of molho, but it's going to be a barbecue sauce if you get your sausage. By the way, they also have your carnes exóticas. Que é wild game. Wild game. Que tradução interessante para inglês, né? Yeah. Now I would assume, for example, in the northeast of Brazil, that javali, or wild boar, would be among the choices of a carne exótica. I don't know what else they would have that way. Também não tem ideia, mas seria interessante dar uma pesquisada, ou até entrar em contato com esse pessoal do menu, né? But I'm still not done, because I still have another part of this cardápio, the very bottom part here, this now talks about the different molhos para acompanhamento. É, e eu acho que você fez duas observações muito boas ali, dizendo que o barbecue teria um lado mais americano e o chimichurri mais argentino. Right. And so the barbecue sauce is not a typical Brazilian sauce. Não. And so those are not even using a portuguese word for it. Não, a gente não usa molho no churrasco, né? And then from Argentina, we have... Chimichurri. Which is kind of like... It's like a green sauce with olive oil and oregano in it, you know? Até mesmo rosemary. Como é que é isso? Rosemary, alecrim. Right, so very green colored with an olive oil. Sim, fica muito bom. And then, of course, cebola is just onion. And then finally, we even have the sweet kebabs. Ah, esse aí me chocou. But these kebabs aren't even kebabs. Não. They're churros. É, churros. Em português, assim, de boa, Orlando. Espetos dos churros. O que que é isso? I love the Brazilian pronunciation of churros becomes a churro. Churros. É. But there you can have Nutella or you can have condensed milk or you can have doce de leite inside of it as well. Que criatividade. Só podia ser o pessoal do Nordeste com uma criatividade dessas, hein? So, this, by the way, is a great snack food to have your espichinhos. And we have one final slide here. You wanted to ask me a question, right? Which is? Bom, e o espichinho de gato? Você já ouviu falar? This is hilarious because this is so typical of Brazilians because espichinhos, it's kind of like a cheap food, right? Inexpensive snack. And so the joke is always that this isn't really, you know, beef. This just comes from a cat. Yeah. Nobody really believes it comes from cat but that is a typical joke, isn't it? All the time, every time you have a espichinho, somebody's going to joke about, ah, this is espichinho de gato. Yeah, this is a piada interna. Everybody understands that inside joke of we don't really believe it's cat but everybody plays a long little game of, ah, this is just espichinho de gato. Ah, demais. Bom, a gente vai terminando então o nosso Olha lá hoje com essas maravilhas de espichinhos, né? Quando vocês foram ao Brasil, vocês precisam comer um espichinho. Yeah, you saw they're really cheap. Sete reais, you know, for less than, like a buck and a half, you get these little kebabs of all these different choices and they really do acompanham farofa e vinagrete. It's a great snack. Get two of them, you're with a group of five, six people, you get, you know, twenty of them and you just kind of chow down on your espichinho. churros de sobremesa. Exato. A espichinho doce. That's what we do with Oguelá. Come back again, we have tons more episodes, we're going to do tons more episodes. I've taken hundreds of pictures over the years and we keep taking more and we're kind of now combining with your influence from the southern part of Brazil. Come back and we'll do it again. Yeah, se inscreva lá no nosso YouTube channel e deixe seu comentário. Curchindo o nosso canal. Curta, curta o nosso canal. Até a próxima. Até mais. Olha lá. Olha lá.